29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. E aí galera, tamo aqui com o Chiquinho, que médico ó, gravando o Alvira e o Chiquinho mandando tinta ó, e aí Chiquinho? Tamo gravando pro canal ó, depois de dois meses tamo enganado agora, dois não, três né, dois, oxi, Vamo ver se esse trem vai ficar top mesmo. Tem que tacar tetinho aí no meu telefone depois Chiquinho, tá ficando tudo polvilizado aqui, você tá me empintando inteiro meu velho, E olha aí, seis e tanto da tarde, que hora que é agora? Seis horas? Pensa num carro que tá ficando top aí, segura no seu bolso aí, depois você me entrega. E aí Chiquinho, o que que você fala, o Chiquinho tá ficando pronto? A graça do Senhor, se alguém souber aí que tem dez cocais disponível, eu tô precisando de dez pra pagar a promessa. Dez o que? Dez cocais. Não, tira outra aí hein. Tô precisando de dez cocais pra pagar uma promessa. O que? Se eu pintar selo esse mês eu vou tocando dez pra romaria, solto. Olha aí. Agora o chevento sai viu. Renatinho, tá não chegando hein. Aí ó, tá faltando só o Renatinho em preparações agora ó. Cadê o Renatinho aí na live aí ó. Aí foi um amigo do Renatinho, liga pro Renatinho e fala que a gente tá fazendo uma live ao vivo aí. E tá xingando nela aí. E essa cor vai ficar doida? Nem eu sei que cor que é essa, pô. Ela parece com ômega, parece com o carro do serinho, parece com a cor que ela era. Ô Juninho, liga pro Renatinho aí e fala que não ia entrar na live aqui Juninho. Olha aí pra vocês verem. O chevento vai sair daqui pra ir lá pro Renatinho em preparações em Goiânia. Temos um motorzinho pra tacar aí que eu vou te contar um negócio, tem que segurar o carro. Esse aqui não é pra rifa não galera, aqui rola sentimento. Se eu rifar esse carro aqui, até o pintor briga comigo. Você tá louco, pode ter sofrido, muito sem claro. Até minha camisa eu tô da cor do carro já. Tá parecendo o Mike Pintura, Juninho? Chevetinho sub-zero. Chevetinho sub-zero. Chevetinho sub-zero. Tô mentindo pra vocês não, tô da cor do carro, fora a suadeira. Que cor que vocês acham aqui aí na live? Fazer parte do grupo ZFM pra gente chamar o PH aí, ó. Eu não entendi o que ele falou. Aí, tamo gravando pro canal galera. Que cor que vocês acham que o Chevet vai vir aí. No canal tá saindo tudo Sem edição de cor A cor do carro A gente tá gravando o vídeo aí Pra o PHB deseditar Vai soltar aí, ó Lembrando aí Quem precisar de pintar o carro aí Levar pra mim um amigo chiquinho aqui, ó É claro Gostar o Instagram dele aí pra vocês aí Cara, é meio detalhista Levei pra ele Carro antigo Não pode levar pra qualquer um não, né chiquinho Se eu levar pra qualquer um Carro antigo, ele encher de massa Semana que vem tá tudo trincado Vamos que a gente pegue aí A mesma coisa de sair na promoção de zônido Eita desgrama Ó o Filipe aí, ó Eu acho que vai ser rosa shot Aí Filipe, tá achando que vai ser vermelhão Pra combinar com o ômega, meu velho Talvez aqui é o Edmar Aí você chama o Instagram Loja de FM Preto foço 10k no pico 10k não paga nem o que que eu Eu comecei investindo aqui, meu filho Chevette que vai ficar por 100 mil Pensa num chevetinho de 100 mil É o que a gente fala pro povo Que é 100 mil um carrinho desse aqui Eu acho que é brincadeira É, rosa pink Ô Renatinho, manda aí Solicitação aí Porque a gente tem que te xingar aí No ao vivo aí, meu velho Vou mandar aí que eu vou te aceitar Chama aí, Renatinho No ao vivo Sai e entra de novo Aí, ó Para esse carro aí Que você, ó Ele tá no posto, galera Não costuma colocar gasolina, viu Eu conheci ele colocando 5 reais Pra ele no carro dele Ô Renatinho, pensa num cara Que tá tudo pintado a eu Aqui dentro da estufa Olha aí Estamos gravando pro canal Bem louco Ô Renatinho, falei pra ele Que você me paga uma propina Pra enrolar mais um pouquinho Tem conta a verdade Tem conta a verdade Eu tô falando pro Renatinho Que o carro tá pronto Deu de novembro Pra ele arrumar um motor rápido Porque o Renatinho Vou te contar um trem Eu não sei qual do 6-2 Que é uma enrolada aí Pra vocês verem Ô, todo profissional enrola Não tem jeito não É crônico É em busca da perfeição É em busca da perfeição Mas conta pra isso Você já fez um chevetinho bem feito Como você fez isso aqui? Não Cabo a rabo Cabo a rabo Tem nada de antigo nele Tirou tudo E eu tô acompanhando ali Igual esse aí Eu nunca vi não Olha aí pra você ver Olha aí pra você ver Olha a cor dele Tá ficando doida? Nossa, velho Rapaz não tem um... Olha pra você ver Olha aí pra você ver Olha aí Ó Ó, Renatinho Você é feio, hein, velho Você é feio, hein Olha aí Você tá atrapalhando o vídeo aqui, ó Olha aí Pode entrar Só que você vai pintar Ficar pintado igual eu, viu, Gustavinho Então deu boa Olha aí pra você ver Olha a adesiva Pra o povo ver Ô, Renatinho, vê aí Vou fechar aqui Bem fechado aqui, ó Aí Corra mais pra frente Pera aí Aí, vai Ó, tem que abrir a maçaneta aí Fechar, ó Pera aí, Renatinho Pra você ver Olha lá pra você ver, ó Olha meu cirurgião aqui Olha isso aqui, Renatinho, ó Ah, você tem símbolo original GM Você tá enjoado, tem meu botão Ganhei, viu Já que você não me deu nada de presente até agora De xervete Alguém me deu, viu Calma, pai, calma Quer que grave? O que você quer que faça? Eu tô fazendo os dois aqui, ó Você não tá fazendo nada, não Ó, eu tô tudo pintado Tem que começar os presentes Olha o que o projeto começa Sabe o que o Chiquinho me deu? Sabe o que o Chiquinho me deu Do presente do carro? Ele me deu uns 4 dias de ônibus Pra trazer o carro Que é na cidade dele O carro gasta 17 É um milho de hora Pra cair de 17 quilômetros Gastei 3 mil Quanto é 50, né O motor tava fundido, senhor O motor tava fundido Eu parei de feia Esse fete vai ficar doido Você tá doido, galera Olha aí pra você ver Olha a lotaria desse carro Carro bom de lata, né Ô, como é que é? Olha aí, moço É um roxo Gostei de ver E o chafé é doido pra tocar? É um roxo O nosso cinegrafista Pô O seu cinegrafista, moleque Pô, e o cinegrafista Não tá esterilizado, cara O meu se der problema Carro doido Pinta aí ele também, Chiquinho Vai mandar a tinta na cabeça, entendeu? Meu telefone já é da cor Você quer que eu vencer as duas Tá bom, meu chavinho Ah Olha aí, que doideira Tá fazendo uma live ali Muito doida lá O que você tem a dizer pra nós? Fiz de essa cresta Garrava Ele passou igual Esse deu pra agora E não valeu a pena Só tá doido Deu certo já? Acabou já? Não, tá em verniz Agora nós deu os meus mãos Vai passar pra terceiro agora Vai passar algum porinho Uma coisinha A cirurgião aqui, ó Dão valor Eu acho que a cirurgia que eu fiz aqui Era um câncer Tá alegre, mano Ó, ele não é fala não A maioria das pessoas Pensa que Quando você vai pegar no carro Daí pra fazer A estrutura Às vezes tá tudo remassada Como é que era esse carro Que antes você fazer? Ô Vai ser um estouro de carro agora Ó, 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 ó Que carro doido Olha que carro doido Ele tá doidinho pra botar Ô, ele já abriu a porta pra você rebotar, doido Você viu não? Ele abriu a porta Ah, você tá doido Não, essa parte aqui Você vai ter que pegar ela do vídeo Que cena doida, velho Eita, que cavruco Se entra água Eu devolvo o dinheiro do quebrou Grêmio Fala, não Fala aqui de novo Se entra água Eu devolvo o dinheiro do quebrou Vai ser o primeiro chevette Que não vai entrar água Vai gravar pro canal Aí sim, viu Vai ser o primeiro Que não vai entrar água Primeiro chevette Que não vai entrar água Diz que é chevette nutella Você escutou aqui o pensador Olha o que vocês vêm, galera Ô Passa Que parado Essa porta tá abrindo toda hora Segura aí, meu velho Doido para o cão Botar, botando Quem vai dar meu tá aqui, viu Ô Renatinho, mas já dá um curso pra ele Ensina como é que funciona Tchau Pode escurar o tiro na mão dele Ó Foi pra ponta sem massagem Com Whisky na cabeça Tchau Tchau Nossa, foto aqui, galerinha Diretamente Estúdio de Legbraith Metlef É, ué Não sei o que eu falei não Mas é isso aí, mano Agora jogou vermelho Carro doido Acabou de dar uma De graça Tanta beleza Fala aí, rapaziada Então é isso aí, finalizar o vídeo pra vocês Do chevetão Azul, né E depois eu vou fazer outro vídeo pra vocês Na hora que eu estiver indo levando pra Goiânia E estiver pronto a pintura Eu vou levar ele pra Goiânia, falou Curtiu o vídeo Deixe seu like Curte e compartilhe com os amigos Tamo junto Tchau 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 Tchau